Oi você que tá comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem. Eu estou ótima, sou do nascimento do canal Plantas da Azulmira. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a pedido de uma inscrita as minhas suculentas pendentes, elas estão aqui. Ela me pede que mostre as minhas suculentas colares. Eu vou mostrar e vou falar um pouquinho dela, tem uma outra inscrita também que me pede que fale do colar de princesas, só que eu não consegui achar o nome. Viu comentário mas depois voltei e não consegui achar. Então mostre e atenda as duas, tá bom? Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar pra mim o seu joinha, tá bom? Comente, compartilhe, é importante pra mim e pro desenvolvimento do meu canal, tá bom? Vamos lá? A inscrita que me pede pra falar dos colares é a Natalina Soares, fazer vídeo mostrando as minhas suculentas colares. Então, tá aí Natalina, vou atender o seu pedido. Então eu vou mostrar todas, só que o substrato delas, de todas elas, é o mesmo. É substrato para suculentas, bem aerado, com boa drenagem. Então tem carvão triturado, um pouco de matéria orgânica. O meu adubo é torta de mamona. Nesse caso, dessas plantas colares, em todas elas eu coloquei vermiculita, não coloquei hiperlita. Elas gostam do substrato um pouco mais úmido. Então é isso, basicamente é isso. Palha de arroz, palha de arroz carbonizada, né? E esse que eu tô mostrando aqui, não sei se eu falei, mas é o Plectrantus prostratus. Aqui é o colar de azeitonas. Ele tá bem longo, ó. Ele é plantado numa vasilha, é... Era uma bacinha de inox. E eu furei e coloquei aqui. Aqui nesse lado tem esse que é colar de bananinhas. Quando eu comprei, ele veio com essa identificação. Alguém me falou que ele é o lar de amêndoas, que ele tem a raminha bem grossa. Enfim, aí está. Ó, tá bem grande. Ele tá precisando de replante, inclusive, ó. Aqui tá bem... Muitas folhinhas ressecadas. Então, uma hora dessa, eu preciso tirar ele daqui e replantar. Dar uma remexida, né? Colocar adubo, mesmo que eu não tire ele da cumbuca. Mas ele tá bem grande, bem longo. Aqui eu tenho o colar de pérolas. Esse aqui eu replantei no canal. Tem vídeo de replante. Eu vou ver se acho, deixo lá, quando eu replantei. Mas ele já desceu bastante, olha. Esse é o de pérolas. Esse é o de pérolas. Tá bem longo. Tá vendo? Então, esses são os colares, assim, os colares principais que eu tenho, né? Aqui é o senestre peregrino. É um colar de golfinhos. Então, eu tenho aqui e tenho em outros lugares. Esse tá bem longo. Aqui, eu tenho esse que é, ó, colar de rubis. Tá também no mesmo substrato, a mesma situação. Esse toma sol, toma chuva. Tá aqui. E mesmo quando ele tava em outro lugar, era nessas condições. Sol e chuva. Então, o colar que eu tenho mais quantidade, que eu tenho muitos vasos, é esse. É o colar mais fácil que eu tenho pra cultivar. Colar de rubis. E aqui tá o meu colar de princesas. Colar de princesas. Deu flores. Eu mostrei a floração dele. Mas já secaram todas. Então, agora ele vai ficar um pouco meio feio, meio enjoado. E... Depois ele brota de novo. Fica com uma brotação bonita, curtinha, gordinha. E começa tudo de novo. Então, esse é o meu colar de princesas. Eu tenho um vídeo onde eu mostro a floração dele. Mas as flores não são nada assim, de chamar atenção não. Tá vendo? É isso aqui. Branquinha. Tá? Então, esse é o colar de princesas. Esse é o colar... Alguém me falou sobre pragas. Ah, o meu colar de golfinhos dá muito pulgão. Então, realmente, eles dão pulgões. Todos eles, viu? O de azeitonas. Eu só não percebi nesse aqui ainda. Só não tive problema nesse aqui. O de bananinhas ou o de amêndoas. Mas os outros todos, eu já vi pulgões, coxonilhas. Essas pragas que dão em toda suculenta, né? Infelizmente, essas pragas são democráticas, são generosas, né? Então, tem pra todo mundo, não tem jeito. Pra combater as pragas, que são os pulgões, as coxonilhas, que é o que mais ataca essas plantas, eu uso aquela solução de detergente. Três colheres de sopa de detergente, meio litro de água, borrifo na planta, quatro, cinco vezes, o tempo que for necessário, até ter certeza de que matou tudo. Faço isso, aplico e deixo a planta protegida da luz do sol, pra não ficar manchada e queimada. Já tem caso, como nessa planta aqui, inclusive eu fiz vídeo, ela pegou coxonilha demais e a solução de detergente não deu conta. Então, eu usava caltrine. É um produto industrializado, é bem conhecido, mas se você não conhece e quiser saber, fala comigo nos comentários, que eu mando pra você o nome, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? São plantas que não dão trabalho e o trabalho que dá é essa questão da coxonilha e dos pulgões, que a gente combate. Da forma como eu tô falando, todas elas gostam de um pouco mais de umidade e eu não costumo colocar na luz do sol direto, cultivar na luz do sol, tá bom? Nenhuma delas vai ficar muito bonita se tiver sendo cultivada na luz de sol direta. Ó, o ambiente das minhas é esse aqui. Elas até tomam um pouquinho de sol à tarde, mas, de modo geral, elas estão aqui embaixo da árvore na proteção dessas telhas aqui em cima, tá? E é isso. Aqui tá o colar de corações emaranhados. Ó, esse aqui é o variegato. O meu tá completamente parado. Eu espero que seja por coisa como dormência, né? Talvez agora na primavera ele resolva dar uma reagida. Mas ele tá bem paradinho aí. E aqui tem o comum. Esse aqui, olha. Ele tá bem paradinho. Tá vendo? Tá feio. Eu espero que agora que começam as chuvas, né? Ele fique mais animadinho e comece a brotar. Aqui tem essa, que é uma crássula. Mas é uma pendente muito bonitinha, não é? Aqui tem um colar de rubis que tá precisando de replante. Então, eu vou levar ele e vou replantar. Mesmo que não replante tudo, porque acho que a cuia que eu preparei lá não é muito grande. Mas vou replantar junto com você esse colar de rubis. Então, eu coloquei o vaso aqui, ó. Trouxe de lá, coloquei aqui. Eu vou recortar e fazer o replante bem rapidinho. Só pra você ver como eu tô fazendo replante de colares sem sofrer. Sem sofrimento. Tá bom? Então, eu tô aqui com um substrato. É um substrato que eu tô reaproveitando. Substrato tá caro pra gente ficar jogando fora. Aqui no fundo eu tenho uma telinha e tem pedaço de isopor. Antes da telinha. Eu não vou tirar toda a planta do vaso, tá? Vou retirar uma parte. O que sobrar aí, depois eu vou replantar em outros lugares. E alguma coisa eu deixo aí mesmo. Eu só dou uma remexida no vaso. Ó. Só dou uma remexida no vaso e coloco mais adubo. Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho mais aqui. Ó. Mais um punhado. E prontinho aqui. Plantei um punhadinho de cada lado. Essas continhas que vão ficar embaixo da terra vão apodrecer, né? E depois saem umas varinhas aí, umas raizinhas. E elas vão em frente, né? Então, é isso basicamente. Tá? Tá replantado. Depois eu vou olhar com calma. Claro que agora eu tô gravando. Não dá pra fazer tudo certinho, né? Senão eu vou ficar aqui uma eternidade. Mas depois eu vou ver se tiver pontinha pra fora. E eu vou... Tá vendo? E eu conserto o que tiver fora da terra. Então, eu vou pendurar. E essa parte que sobrou aqui. Depois eu vou remexer essa terra. Corto aqui novamente. E replanto tudo lá. Tá? Aí eu fiquei com duas cuias. Vai demorar um tempo até ele ficar bonito novamente. Mas ele fica. Tá bom? Também eu vou terminar aqui, olha. Te mostrando a minha orquídea mais perfumada. Que as abelhas Arapuá estão acabando com ela. Mas ela é linda e perfumada. Eu agradeço a você que viu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Deus abençoe você e sua vida. Continue se cuidando. Cuidando das pessoas que você ama. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo. E até lá. Tchau.